Fala sério, aquela idiota gananciosa cretina, onde é que ela foi parar? Não dá! Hum, isso não vai ter fim. Mas é apressado. Zoro! O pilar de pedra quebrou na vertical! Quebrou? Não, não foi isso. Eu conheço, isso aí foi barulho de corte. Mas que corpinho mais bizarro você tem, hein? Exatamente. Eu comi a Supa-Supa no Mi, a fruta da lâmina. Eu comi a Supa-Supa no Mi, a fruta da lâmina. Eu comi a Supa-Supa no Mi, a fruta da lâmina. E aí, eu comi a Supa no Mi, a fruta da lâmina e esp inputta doi. Obrigado.